Sentou-se em Avalade, adormecido, sem ambição, perante uma das equipas que, com espaço, melhor futebol pratica na Primeira Liga. Bem organizada na defesa, prática e eficaz no ataque, a formação do Passos de Ferreira se demonstrou que não se assusta com o campeão nacional. Aos 10 minutos de jogo, Leonardo saltou com o Philbeb, ganhou a bola e fez o primeiro gol do encontro. Philbeb perdeu o contacto visual com a bola e deixou Leonardo completamente à vontade. Peter Schmeichel não podia fazer nada perante a potência do remato do ponta de lança brasileiro do Passos de Ferreira. O Sporting, ainda mal se tinha refeito do golo e o Passos já ganhava por 2-0. Rafael acreditou no lance, pressionou o André Cruz, ganhou a bola, depois foi só contornar o guarda-redes do Sporting e atirar para a baliza. André Cruz escorregou e Rafael, o tal jogador, cobiçado pelo Boa Vista e pelo Futebol Clube do Porto, a mostrar porque é um dos melhores jogadores da Primeira Liga, demonstrando o instinto de goleador, ele que nem é um ponta de lança de raiz. Desde o início que este brasileiro mostrou qualidades na Primeira Liga, continua a confirmá-las, no próximo ano tudo indica vai jogar com a camisola do Futebol Clube do Porto. Manuel Fernandes no banco estava pouco tranquilo, o Sporting tentava reagir, João Pinto, abertura para a costa, solto na direita, o remato saiu ao lado. Apanhados de surpresa com o início do jogo do adversário, os jogadores do Sporting estavam apáticos, desconcentrados, perdidos no terreno, baralhados pelas trocas de bola simples mas eficazes do Passos de Ferreira, que aos 22 minutos já ganhava por 3-0 em casa do campeão nacional. Rafael fez o segundo gol no encontro, o décimo sétimo no campeonato, que lhe dá direito a ser o terceiro melhor marcador da Primeira Liga. Uma troca de bola que deixou baralhada à defensiva do Sporting. Execução perfeita do ataque do Passos de Ferreira. Manuel Fernandes mexeu na equipa, de uma só vez fez sair Sá Pinto e Philbeb para as entradas de Rodrigo Fabri e Roberto Esperrar. O Sporting só conseguiu criar algum perigo na sequência deste pontapé de canto, em que André Cruz viu a bola ser cabeceada por Zé Nando, quase sobre a linha de golo. Era muito pouco em 33 minutos de jogo. Logo a seguir, Esperrar atira ao lado. Pouco depois, Rafael preparava-se para ser assistido fora das quatro linhas quando foi abordado pelo árbitro, que lhe mostrou primeiro o cartão amarelo e logo a seguir o vermelho. Só os dois saberão o que aconteceu. O Passos ficava a jogar apenas com 10, sem o jogador mais perigoso no ataque e o Sporting tinha mais espaço para tentar recuperar. Ao intervalo mantinha-se a vantagem de 3-0 para o Passos de Ferreira. No início da segunda parte, o Sporting poderia ter reduzido a desvantagem na sequência deste livre. Rodrigo colocou a bola na cabeça de Esperrar, mas o Croata atirou à barra. Os Leões estavam mais fortes e tinham em Rodrigo e em Esperrar os jogadores que mais perigo criavam. O Croata estava sempre no sítio certo, só faltava mesmo o golo. Golo que já se adivinhava e que acabou por aparecer aos 20 minutos. Uma boa combinação com a costa a deixar de calcanhar para Horvat. O checo abriu para Robert Esperrar, que desta vez teve tempo para preparar o pontapé e finalmente marcar um golo que o Sporting já merecia. O ponta-de-lança Croata, com poucas oportunidades para se mostrar, entrou e esteve em praticamente todos os lances de perigo que o Sporting criou. Para um jogador que joga pouco e por isso tem, naturalmente, falta de entrosamento, mostrou que tem lugar nesta equipa do Sporting. E até poderia ter feito mais golos, mas faltou-lhe uma pontinha de sorte. Foi o melhor jogador do Sporting que deixou uma pálida imagem em avalado. Ainda atirou mais esta bola ao poste, numa fase em que o jogo estava praticamente no fim. O Sporting ainda reclamou uma grande penalidade neste lance em que Horvat cruzou, a bola bateu em Paulito. O árbitro Luís Miranda considerou que não foi intencional o toque com o braço do defesa do Passos de Ferreira. A falta de sorte não chega para justificar esta pesada derrota do... Não, não é, imagina por isso. A garantia que não queira quantifier a gente ились com as coisas que estavam prontos.